Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva a você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Animais domésticos, saiba quais as regras de convivência em condomínios. Licença paternidade, lei garante mais tempo para os pais ficarem com os filhos recém-nascidos. Relação entre paciente e médico na cirurgia plástica gera contrato de obrigação de resultado. Saiba o que fazer quando isso não acontece. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Você sabia que existe uma lei que garante a permanência de animais domésticos em prédios residenciais? Pois é, mas é preciso ficar atento às regras do condomínio e verificar se o convívio com os outros moradores é tranquilo. Quem tem um animal de estimação sabe a sensação de chegar em casa depois de um dia de trabalho cansativo e ser recebido com festa. Cheguei! O bichinho diverte, dá carinho, acalma e faz companhia para o dono. Muitas vezes é até considerado um membro da família. Mas se o cachorro é o melhor amigo do homem, é também uma das maiores dores de cabeça em condomínio. Afinal, lidar com as características dos animais não é uma tarefa fácil. O proprietário incomoda, mas se ele tem é porque acha que não incomoda. Mas incomoda ele e incomoda principalmente o vizinho. Lata de madrugada, de noite, qualquer hora. Ele se... qualquer coisa, né? Ele late. Eu perguntei, inclusive, quando eu vim morar, eu perguntei para os vizinhos se tinha algum problema de eu ter o cachorro ou não. Mesmo o prédio permitindo, né? Aí tem restrição, descer com o animal na escada, no colo. Aí é bem tranquilo. Às vezes eles descem, vai no barro, volta e sobe nas escadas. E tem esse problema também, né? Que eles levam para fazer xixi no barro e volta para subir a escada. Os mascotes nem sempre agradam a todos. E isso piora quando o regulamento interno proíbe a entrada de animais dentro do prédio ou condomínio. O empresário Renato Bernard, que já viveu esse problema na pele. Ele tentou comprar um apartamento, mas não podia levar a raica. Por isso, resolveu morar em outro prédio. Eu me interessei por um apartamento que cabia no meu bolso e com preço, quase que com preço desse daqui, eu comprava dois lá. E lá não aceitava cachorro. E eu pedi para falar com o síndico, mas eu mal consegui falar com o porteiro. Aí desisti. Até porque lá eu iria comprar dois e abrir a parede e ficar bem mais confortável do que eu estou aqui. Renato não tem tanto conforto como teria se tivesse comprado outro apartamento. Mas continua com o parceiro ao lado. O responsável pelo condomínio em que o empresário mora, conta que lá não existe essa regra e o convívio dos animais com outros moradores é tranquilo. A gente não tem nenhuma proibição para animais aqui no condomínio. Hoje a gente tem uma norma, mas é só para não utilizar o elevador social, só utilizar o elevador de serviço e não transitar, ficar transitando com ele para fazer necessidades nas garagens do condomínio. Mas na verdade, Renato não precisava abrir mão da compra do apartamento que tinha escolhido. Isto porque, mesmo que o vizinho ou o síndico não gostem de bichos, esse advogado explica que os donos estão protegidos pela lei que permite a permanência de animais em prédios ou condomínios. Para organizar e definir como deve ser essa convivência, cada condomínio possui uma legislação específica. Na verdade, o que o condomínio não pode fazer é proibir de forma absoluta. Isso não pode acontecer. Então ele tem que autorizar e permitir que cada condomínio faça a sua convivência e recrê-se com o seu animal de forma livre e a partir daí ele regulamentar essa recriação e essa presença desse animal naquele ambiente coletivo. Mas é bom ficar atento. Existem casos em que os bichos podem ser proibidos. Como o foco central do condomínio é preservar o sossego, a segurança e a salubridade do ambiente coletivo, então todos os animais que ofereçam algum tipo de risco e vulnerem esses três nortes, eles podem ser regulamentados e restritos de uma certa forma. Por exemplo, os animais agressivos podem ser proibidos de conviver em áreas em que os outros condôminos convivem. Então ele tem que criar regras pra poder tornar aquela convivência daquele animal num ambiente coletivo de forma pacífica e harmoniosa. Lembrando sempre que o dono do animal é responsável por todos os danos e todos os eventos que possam ocorrer em virtude da conduta natural que o animal possa exercer. Na legislação da maioria dos condomínios estão incluídas as seguintes regras. Cachorro só deve andar com coleira e guia pelo condomínio. A entrada, saída e circulação deve ser feita somente pelos locais permitidos. Lugar de passeio é na rua ou praças do bairro, não no jardim, playground ou na garagem. Aí é importante recolher os dejetos dos bichinhos. Utilize o elevador de serviço. Se no prédio não tiver, tente usar o elevador sozinho com o animal pra evitar desconforto com outros moradores. A focinheira é obrigatória. Se for viajar por muito tempo, não deixe o animal sozinho. Isso pode acabar estressando o bichinho. Nós conversamos com uma veterinária que explicou como fazer para reduzir a agitação do animal. A gente pode esconder alguns petiscos para que ele se mantenha ocupado. No caso do cão, é um animal de matilha, então ele se sente muito sozinho. Ele não nasceu para ficar sozinho. Então, de repente, um outro amiguinho, um outro companheirinho da mesma espécie ou de outra pode também minimizar esse estresse dele. Passear várias vezes ao dia para que ele gaste bastante energia. Então, vai sair, antes de sair, faça um passeio bem longo para que ele gaste bastante energia, para que não fique naquela ansiedade e acabe transformando esse estresse dele também no dos vizinhos. Para a veterinária, ao escolher um bicho de estimação, é preciso levar em conta o ambiente em que vive e o estilo de vida do dono. Se você não vai conseguir ficar muito tempo durante o dia na sua casa, talvez o ideal seja um gato, porque ele consegue ficar mais tempo sozinho. Precisa também de carinho, de atenção, mas não precisa passear, então ele acaba convivendo melhor com essa situação de ficar sozinho em casa. A espécie canina já é diferente. Precisa de mais passeios e gastar mais energia. Precisa de mais atenção, até brincar dentro de casa mesmo. O Leonardo é dono da Naomi, de 12 anos, a pretinha, e a Cacau, que tem apenas 4 anos. Ele mora com as duas em um apartamento. Leonardo, me fala como é a convivência com os outros moradores. É tranquilo, apesar de ser dois labradores grandes, né? É, na verdade, eu nunca tive problema com ninguém aqui, não. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, assim, a gente sabe que tem pessoa que passa longe, que quando está perto assusta. Mas aí a gente releva e deixa pra lá. Elas são muito tranquilas, elas não dão problema com ninguém. O pessoal todo mundo já conhece, eu acho que não tem perigo nenhum. Eu aqui, eu tenho uma condição delas ficarem melhor do que quando eu morava em casa. Porque quando eu morava em casa, não tinha um gramado bom, assim, uma quadra, um lugar aberto, em que desse para os cachorros brincar. E aqui eu tenho isso. Então, eu acho até mais fácil aqui. Com certeza elas são mais felizes aqui do que quando eu morava em casa. Aqui, a gente tem, assim, muitos vizinhos, muitos colegas que têm outros cachorros. Então, a gente reúne o pessoal e põe os cachorros pra brincar. Nada deixa cachorro mais feliz do que brincar com outros cães, né? Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados, que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Muitos países do primeiro mundo concedem até 480 dias de licença para o casal após o nascimento do filho. Aqui no Brasil, as mães já têm 120 dias e os pais agora tiveram o seu direito aumentado de 5 para 20 dias. Saiba como desfrutar desse direito na reportagem de Gabriela Faria. Quando o William teve a Beatriz, ele sentiu uma falta danada de ficar mais tempo em casa com a filha recém-nascida. Primeiros dias de trabalho foi... não conseguia concentrar, não via horas de dar, hora de ir embora, olhando para o relógio o tempo inteiro. É aquela saudade que bate, né, de você passar alguns dias, poucos dias, né, 24 horas ali pensando nela, cuidando dela. E de repente você ser separado e ter que trabalhar e concentrar no trabalho. É difícil demais. Luciana que o diga como ela precisou da presença do marido nos primeiros dias de vida da pequena Beatriz. Foi bem difícil, assim. Eu tive muito apoio da minha mãe e da minha irmã, né, que vieram ficar comigo. Mas algumas coisas eu precisava que ele estivesse junto. No início eu tive dificuldade para amamentar a dificuldade da pega dela, né. E aí era importante que ele estivesse junto. E ele conseguiu meio negociando no trabalho e tal. Mas não era um momento que ele estivesse sempre disponível, né. Foi bem difícil essa primeira parte. Mas agora a história é bem diferente. Além da expectativa de esperar o segundo filho, William vai enfim poder ficar mais tempo com a criança. Mas agora com esses 20 dias, né, planejando bem, dá para emendar com férias aí e até aumentar um pouquinho mais esse período. Que eu vou fazer isso agora também. Então para mim vai ser muito importante, assim, os primeiros dias de dar atenção para os dois, né, para ela também. Que ela também vai requerer muita atenção nesse período, né. A mudança veio depois que a Presidente da República aprovou no último dia 8 de março a lei que trata do marco legal da primeira infância. A proposta é determinar um conjunto de ações para o início da vida, entre 0 e 6 anos de idade. E a grande novidade é o aumento do tempo para os pais cuidarem dos recém-nascidos, que vai de 5 para 20 dias a licença paternidade. O objetivo é que, durante os primeiros 20 dias em que a mulher está também de resguardo em função do parto, ou com uma certa dificuldade, que o marido possa estar ali ajudando, estando do lado da esposa e do seu filho. A lei é muito nova, por isso nem todas as empresas são obrigadas a aderir à licença paternidade de 20 dias. Agora, o patrão que quiser dar esse benefício ao funcionário precisa seguir algumas regras. No caso, a empresa que quiser escender esse direito aos seus funcionários deve se cadastrar no programa Empresa Cidadã da Receita Federal. Com isso, ela paga ao funcionário 5 dias que já é obrigatório por lei. E os outros 15 ela também paga, mas deduz dos impostos que tem que recolher para a Receita Federal. O passo a passo é simples. É só entrar no site da Receita Federal e cadastrar a empresa. A pessoa jurídica pode aderir ao programa Empresa Cidadã mediante requerimento de adesão formulado em nome do estabelecimento matriz. Se elas não fizerem isso, elas podem até pagar os 20 dias de licença paternidade. Mas aí, esses 20 dias, a totalidade é em cargo exclusivamente dela. Ela não vai poder deduzir 15 dias daqueles tributos que ela recolheria ou que ela recolhe para a Receita Federal. A Arlan só conseguiu ficar mais tempo com a filha porque negociou na empresa onde ele trabalha e antecipou as férias. Quando a Ana Lúcia nasceu, o pai só tinha direito legalmente a 5 dias com a criança. Você estabelece um vínculo, você cuida, sua esposa também precisa descansar, você tem que dar um tempo para ela descansar. Então, a presença do pai é importante nesse momento. Durante mais de meio século, só se falou da importância da relação mãe-filho. Somente nos últimos anos é que se começou a estudar o valor da figura do pai desde os primeiros dias de vida do pequeno. Estudos e pesquisas revelam que é fundamental para a vida da criança que o nascimento dela seja desejado. E sentir-se filho do pai é tão primordial para o desenvolvimento do indivíduo como o próprio fato de ser. O papel do pai é tão importante quanto o da mãe. Quando você investe na criança, na primeira infância, você vai fazer com que ele tenha melhores condições de alcançar o seu potencial futuro, tornando-se um adulto mais equilibrado, mais realizado e também um adulto inserido no contexto da vida. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Corrigir uma imperfeição e melhorar o corpo são desejos de muitas pessoas. Mas o sonho pode se tornar um pesadelo quando o procedimento estético ou a cirurgia dá errado. Por isso, quem procura esse tipo de procedimento deve tomar algumas precauções. Vaidade dos brasileiros. Uma característica que explica o segundo lugar do mundo onde são feitas mais cirurgias plásticas, vendendo apenas para os Estados Unidos. Mais de 2 milhões de pessoas já passaram pelo bisturi e procedimentos estéticos, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. No entanto, o culto à beleza pode custar caro. Foi o que aconteceu com o Alexandre. Depois de comprar uma promoção na internet para fazer um procedimento estético capilar, o médico ofereceu um outro tratamento. Lá ele me falou que minha pele era muito grossa, não sei o que, falou que eu tinha que fazer laser, botox, falou que eu tinha que fazer um milhão de coisas. E uma delas era essa bioplastia. A bioplastia é um procedimento não cirúrgico em que se utilizam substâncias de preenchimento, como hidrogel, para remodelar áreas da face do corpo e rejuvenescer a pele. Na cabeça dele, ele já queria que eu fizesse ele na hora. Por ele, eu deitava na maca e já fazia na hora. Por isso que eu fiquei muito com a ideia de que era uma coisa muito simples. Tipo um botox que você faz, ficou ruim, daqui a dois meses acabou. Não sei quanto tempo, porque alguns meses foi embora, né? Mas o procedimento estético não deu certo. Quando eu levantei, que eu vi minha cara, o tamanho que ela estava no espelho, eu desesperei. Eu fiquei com a cara muito grande, muito grande, inchada, inflamada, vermelha, machucada. Ele aplicou material em locais que não pode aplicar, que é embaixo do olho, que é muito arriscado, e dentro da bochecha. Mas como ele falou que era normal, ele ia aplicar alguns produtos depois, eu não sei o que era. Ao longo dos meses, ao longo do tempo ele ia aplicar. Eu, ah, então deve diminuir mesmo isso aqui, né? Ele sabe o que está fazendo. Eu imaginava. Mas nada do que ele fez deu 1% de resultado. Meu rosto continuou muito grande por uns dois ou três meses, assim, muito feio mesmo. Deu sair na rua, o pessoal achar que eu tinha algum problema. Todo mundo ficar olhando, né? Ao perceber que estava sendo enganado, Alexandre procurou outros médicos. Depois de um ano e com vários procedimentos estéticos, o rosto começou a voltar ao normal. Enquanto isso, um advogado entrou com uma ação na justiça. O advogado me falou que ia levar uns dois ou três anos para ser resolvido. Só que foi muito rápido, acho que porque era muito óbvio o caso, né? Eu fiz a perícia. Quando eu fiz a perícia, o perito me falou que ele não podia dar opinião sobre isso, não podia me falar nada, mas que ele nunca tinha visto nada igual. Ele entrou com recurso, os juízes acharam que ele tinha que me pagar mais. Então acabou que o recurso dele foi pior para ele, porque os juízes reviram e perceberam que eu tinha recebido pouco de indenização, na verdade. Então aumentou para a indenização. Depois disso, acabou o processo. Um estudo feito pelo Conselho Regional de Medicina em São Paulo aponta que 97% das denúncias em cirurgias plásticas são de médicos que não possuem o registro de qualificação de especialista. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, existem cerca de 12 mil médicos que trabalham nessa área, mas não estão devidamente registrados e com a qualificação necessária. Objeto de admiração e contemplação, o espelho para alguns é um inimigo. Ele faz com que a pessoa seja obrigada a se observar como realmente é ou pensa que é. E em busca de mudar essa imagem, muitas pessoas recorrem a procedimentos estéticos e cirúrgicos sem pesquisar e saber por quem e como eles são realizados. Hoje a gente tem profissionais médicos, não cirurgiões plásticas, realizando cirurgia plástica. Então, lipoaspiração sendo realizada por dermatologista, procedimentos de consultório com botox e preenchimento sendo realizados por profissionais da área da odontologia. O primeiro passo é consultar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e checar se o profissional e a clínica onde vai acontecer a operação são certificados pelo órgão. Basta clicar em Encontre um Cirurgião e depois digitar o nome do médico e o seu estado. Esse simples cuidado pode reduzir bastante os riscos. A formação de um cirurgião plástico leva cinco anos, no mínimo. Então, para você ter um título de cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, além dos seis anos de medicina, você faz dois anos de cirurgia geral. Então, é um profissional que tem que estar feito a qualquer tipo de complicação cirúrgica. E depois dos dois anos de cirurgia geral, três anos de cirurgia plástica. Então, são 11 anos de formação. A gente não pode confiar que um profissional que não teve essa formação tão prolongada como os cirurgiões plásticos têm, possam estar aptos a realizar as cirurgias que a cirurgia plástica realiza. Depois de escolher um cirurgião habilitado, esclareça com ele todas as suas dúvidas. O médico deve fazer uma avaliação do estado de saúde do paciente. Basicamente, são pedidos de exames de sangue, avaliação cardiológica feita por um profissional da área e consulta com um anestesista. Dependendo da cirurgia e da idade do paciente, outros exames podem ser solicitados. A equipe depende do porte da cirurgia. Se for grande, como uma plástica na barriga, é preciso, além do cirurgião principal, um ou dois assistentes, um anestesista, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e instrumentador. Se eu tivesse ido na internet e digitado o nome desse procedimento, eu achava que era muito simples, eu nem pensei em fazer isso. Mas se eu tivesse digitado o nome, já tem muitas páginas de muita gente reclamando, gente que necrosou o nariz e perdeu o nariz. Gente que teve consequências que... já era. Em março de 2014, esta jovem passou por uma cirurgia para colocar silicone nos seios. Ela conta que durante seis meses juntou o dinheiro para pagar a plástica. Mas o resultado foi decepcionante. Aí passou um tempo fazendo a massagem, um mês mais ou menos, eu notei que uma prótese estava mais alta que a outra. Foram seis meses tentando resolver o problema com o cirurgião, sem conseguir. E ela ainda teve que pagar mais dois mil reais por uma cirurgia reparadora. Eu cheguei a ir até no psiquiatra porque eu fiquei muito depressiva, porque você cria expectativa e quando você olha no espelho não é nada do que você imaginou. Então foi bem sem contar o gasto que eu tive depois, ter que se submeter a outras cirurgias, sendo tão nova, com 19 anos. Casos como esse costumam parar nos tribunais. Para o Superior Tribunal de Justiça, a relação entre o médico e os pacientes gera um contrato de obrigação de resultado. O profissional verificando que o contratante, o paciente, ficou insatisfeito e que inclusive está claro, aparente, de que houve sequelas, como secreções, verruga, o que ele tem que fazer para demonstrar uma conduta ética é refazer e reparar o dano causado ali ao paciente. Em um dos casos julgados no STJ, um cirurgião plástico de São Paulo foi condenada a pagar uma nova cirurgia e indenização de 100 salários mínimos a uma mulher que se submeteu à redução das mamas. A paciente teria processado o médico pelas cicatrizes, além das irregularidades no tamanho e contorno dos seios. A responsabilidade de atingir o objetivo, o fim, é do médico. Se ele fez a primeira cirurgia e a primeira cirurgia, por algum motivo, não teve o sucesso esperado e o sucesso que ele disse à paciente ou ao paciente que teria, então ele tem o dever de reparar, de fazer um procedimento para que ele fique exatamente como ele prometeu para o paciente. E para quem passou pelos traumas de uma cirurgia mal sucedida, fica a lição. Qualquer procedimento médico que for fazer, não confia logo no primeiro, a não ser que ele tenha muito nome, que ele seja conhecido publicamente como um bom médico. Se não, vai em outro médico, pede a segunda opinião, pede a opinião do seu pai, da sua mãe, porque muitas vezes pode acabar te salvando de uma fria. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções, ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. O que vem? Desenção do Direito Seu. T leuko.